Oi! Hoje eu vim falar com você a respeito das bonecas. As bonecas também são brinquedos folclóricos. Elas podem ser feitas com meia, com tecidos, retalhos de tecido, podem ser feitas com gravetos, com espiga de milho. Você já viu alguma dessas? Hoje a gente vai fazer uma boneca com uma colher de madeira, uma colher de pau. Vou te contar um pouquinho sobre a história das bonecas, que também nem sempre foram brinquedos, assim como o Pião, como as Cinco Marias, como aquelas histórias que a gente já viu. As bonecas acompanham os homens através das civilizações e se transformaram com a sua arte, com a sua fantasia e com suas magias, com sua religiosidade. Não se sabe se havia boneca na pré-história, mas a primeira boneca data é de dois mil anos antes de Cristo. Elas eram forjadas de madeira com longos cabelos e foram encontradas no Egito. Essas ninguém sabe para que elas serviam, mas existem outras também, que foram forjadas, foram feitas de barro. Assim como Adão. Olha o homem criando brinquedos à sua imagem e semelhança de barro. E para que será que essas bonecas serviam? Essas bonecas serviam para serem enterradas junto com seus reis, junto com os faraós. O nome delas era Ushabites. As Ushabites substituíram servos e parentes, que às vezes eram enterrados e vivos com seus reis. Ainda bem que surgiram as Ushabites. No Japão, é tradição. Todo dia 3 de março, as meninas colocam todas as suas bonecas no combo da sala e todas elas são reverenciadas. E lhes é servido um chazinho. Assim como um chá de boneca que a gente faz aqui no Brasil, mas lá é um pouco diferente, coisa mais séria. Eles acreditam que as bonecas tenham espíritos. Eles são eles, né? Então elas são totalmente retrocentes. Lá na Idade Média, há muito tempo atrás, haviam bonecas que eram queimadas na fogueira. Assim como eles queimavam quem eles achavam que era bruxa. E é uma história muito maluca. Ia para a fogueira. As bonecas também iam para a fogueira. Outra história de boneca bem interessante é na costa do Marfim. Lá, as mulheres, quando estão grávidas, amarram bonecas na cintura. Sim, se elas querem muito uma menina, elas amarram uma boneca com brinco, com laço. E se elas querem muito um menino, amarram uma boneca com aspecto de menino. Será que isso funciona? Existem as bonecas no folclore. Olha só, no Maracatu, a Dama do Passo vem à frente segurando uma bela de uma calunga na mão, que é uma boneca feita de madeira e toda ornamentada, muito bem vestida. Essa é a calunga. No Boi de Mamão, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, existe a Maricota. Maricota é uma boneca gigante, que vem dançando com a Bernúncia durante suas festas de boi de mamão. Existe também uma boneca em Pernambuco, que são os mamulengos. Olha aqui, eu fiz um mamulengo. Eles fazem parte do teatro de mamulengos de Pernambuco. Trazem tradição, música, cultura. Então, agora é a nossa vez. Vamos fazer uma boneca de pilher de pau? Então, vamos lá. Quem me inspirou a fazer essa boneca foi uma amiga, a Maria Beatriz, que mora lá em São José do Rio Preto. Então, ela me mostrou a boneca dela e eu adorei. Resolvi fazer. Olha, eu vou usar barbante. Eu tenho um barbante colorido. Pode ser lã colorida. Pode ser retalho de tecido. É para o cabelo, tá? Eu tinha uma colher de pau aqui em casa, que era meio de estimação, bem pequenininha assim. Eu acho que eu vou eternizar a minha colher de pau. Mini colher de pau. Para essa brincadeira. Um pedaço de camisa que ninguém usava mais, que eu guardei. Sempre tiro o retalhinho dela. Canetinha, tinta para fazer o olho. E aí você pode criar a sua bonequinha do jeito que você preferir, tá bem? E tesoura, né? E cola quente. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha boneca tá quase pronta Eu cortei um pedacinho aqui do vestido Pra aparecer o finalzinho da colher de palo aqui Tô dando um lacinho aqui atrás, ó Então vou dar um nozinho aqui Pra finalizar minha bonequinha Vou passar um pouquinho de cola Pra segurar bem assim, dei um nozinho Passo pra lá Passo pra cá Só pra finalizar E vou cortar essas pontinhas Que ficaram aqui Dei uma ajeitadinha Corta Aqui E corta aqui Pronto Cuidado E vou finalizar aqui, ó O olhinho dela Pronto Aqui está minha bonequinha de colher de pau Você pode usar um graveto Nós já fizemos uma boneca de graveto Você pode fazer uma boneca com retalhos de tecido Uma espiga de milho Já pensou que legal? É só fazer sua boneca E... Aproveite!